Aqui é o perfumista Adriano Guimarães e hoje eu tenho uma resenha nova pra vocês. E no vídeo de hoje eu quero trazer um lançamento de Eudora. Lançamento que já foi cogitado há tão certo tempo, mas só agora chegou. Como os frascos ainda não estão nas lojas, eu resolvi me basear numa amostra. Estou falando do Carbon Chromo. Confesso que eu fiquei bem curioso, né, mas... Não tô botando muita feno. Vou testar. Passar direito, né? Aí, ó, derramar que aí tem mais graça. A priori, esse cheiro, ele parece uma versão mais aberta do Carbon anterior. Alguma coisa desse perfume no primeiro contato com a pele me fez lembrar o C.A.D. da Carolina Herrera, o C.A.D. Meia. Mas eu tenho certeza que isso vai ser só nos primeiros momentos. Deve mudar porque eu tô sentindo bastante aqui as especiarias. Deve mudar... bem. Eu acho que não vai ficar lá esse cheirinho de C.A.D. Meia, não. Não é um perfume suave, ele tem presença. Acho que vai render, pelo menos, num uso cotidiano, umas 7, 8 horas na pele. Acho que não passa disso. Então, aquela pausa, vá para o T.V.O.P. e a gente volta aí. Não sai daí. Como eu ia dizendo... Meus prognósticos estavam corretos. Diagnósticos, prognósticos. Qualquer coisa óptica. Como eu imaginei, esse perfume, ele fica bem parecido com a base do Carbon Turbo. Né, eu sinto aquela especiaria de cardamomo, ela é bem evidente nesse perfume. Parece que eles acentuaram o cardamomo e diminuíram todo o resto. É igual o equalizador lá, quando você tá ouvindo música. Você aumenta um pouquinho o grave e diminui o resto pra poder sentir o batidão, né? O pacadão. Ele é bem isso. E tem também o DNA do Carbon tradicional. Você sente aí um pouquinho mais de flores nele. A violeta, ele é um pouco mais contida, mas tá aqui. Aquele fundinho bem conhecido das outras duas versões. Passa avião, não, gente. Aqui não, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Você espera três horas pra gravar uma resenha e o avião passa justamente na hora que você liga a câmera. Meu Deus! E pra complementar, tem alguém fazendo obra, não sei aonde. Eu tô escutando só o barulho da Makita. Tá bom, né? Segue o jogo. Então eu simplesmente achei que faltou identidade nesse perfume. Ele tá meio um pouquinho de cada coisa. Eles pegaram, parece que, metade do Carbon Turbo, metade do Carbon Tradicional. Jogitaram no frasco, colocaram um bocado de água nele e soltaram aí o Carbon Chromo. É basicamente isso. Quem acha que o Carbon Turbo é mais pesado, esse Chromo aqui vai atender perfeitamente. Até mesmo pra uso durante o dia. Mas, já vou avisando que não é o tipo do perfume que vai agradar todo mundo. Não faça assim, não. Um dos motivos pelos quais eu relatei que eu desisti de vender o Dora é justamente porque os preços dos produtos não estão mais condizendo com a qualidade. E o Carbon Chromo tá aqui só pra poder exemplificar mesmo, aqui gravando pra vocês, nesse primeiro teste, de que a minha decisão não foi um erro. Nada de muito surpreendente, não. Acho que quem for comprá-lo, já fique ciente disso pra não esperar um super lançamento, um super perfume e você não dar com uns burros na água depois. Beleza? Não dá pra... Agora é. Não dá pra eu ficar aqui esperando, olhando pra câmera até umas oito horas depois pra garantir pra vocês que ele vai fixar isso tudo. Mas eu adianto pra vocês que, pelo menos pelo que ele está desenvolvendo na minha pele e um pouquinho da experiência também de trabalhar com o Eudora, creio que não vai passar disso não. Umas oito horas no máximo. O suficiente pra você usar pro trabalho ou pra sair à noite e fica por isso aí. Beleza? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, é só clicar aqui no gostei. Não se esqueçam de compartilhar com suas amigas, seus amigos, divulgar esse novo lançamento com o pessoal que tá sendo bem procurado e eu espero realmente ter ajudado vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal. É só clicar ali embaixo no canal Perfumólatras e fazer a sua inscrição. E a inscrição é importante porque vocês conseguirão acompanhar nossos lançamentos, nossas novas resenhas e afins. Tá bom? Um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. E tchau.